Marrocos, um grupo de mais de 150 nações, adota facto global para melhorar a forma como o mundo faz espaço ao fluxo migratório, apesar de vários países com o populismo anti-imigrante não terem assinado a referir acordo. Congo Democrático, um dos vencedores do Prémio Nobel da Paz deste ano, o Dr. Dérminis Moukwek, espera que o prémio ajude a chamar a atenção por abuso e sofrimento que as mulheres vivem em zonas de guerra. Madagascar, candidatos presidenciais Marco Revalmanana e André Rajolina tomam parte em debate televisivo antes da segunda volta das eleições. Sudão do Sul, vítimas de recentes ataques de violência sexual na região de Unity, começam a falar publicamente do seu sofrimento. Nigéria, animadores utilizam a mídia social para, com a sua arte, consciencializar para os perigos do abuso de drogas num país onde aumenta a dependência dos opiáceos. Legenda Adriana Zanotto